Posso conversar com a putaria, cês tão preparado pra vir de putaria Vem com os menino do SI, meninos do SI DDPV, vai DDPV Tu não é safara, tu é bandida, tu quer sentar na minha pica No baile de Vitória, Vila Velha, Ocaria Cic Ela é safada mesmo, do peitinho e do bundão Senta por novinho, por menor da facção Tô cheio de ódio pra tá, tá capa e que tu senta Falando que o Bragó que é gostoso, para que eu não vou parar Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Quando eu botar na tua tia cá, tu vai pedir pra eu parar Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Quando eu botar na tua tia cá, tu vai pedir pra eu parar Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Quando eu botar na tua tia cá, tu vai pedir pra eu parar Tu vai pedir pra eu parar, que eu não vou parar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, tu vai pedir pra eu parar Tu vai pedir pra eu parar, tu vai pedir pra eu parar Foi novinha, experimenta Aqui em Vila Velha a pegada é violenta Brota na minha treta, eu duvido que cê aguenta Desce rebolando, sentando em câmera lenta Essa é pra ver minha história, ela vai, mas sempre volta Desce pra fumar mais Nós patrocina, patrocina ela Deixa ela chapada pra depois fuder com ela Botan, 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 botanel Bota gostoso, bota gostoso, bota gostoso Essa é pra ver dela, ela vai, mas sempre volta Agora deixa que eu vou por cima, tá Vai puxando meu cabelo, botando devagarinho Gosta que pega bolado, preferência que seja enquadro Hoje eu te como armado, geme em alta pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja enquadro Hoje eu te como armado, geme em alta pro seu soldado Tem que os meninos descem, meninos descem Calma meu amor, pra todo que chegou, você que gostou Ela é bem safadinha, safadinha quer sentar na minha pica Na minha pica, é um dado forte fora Fode, 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 fode O GDPV vai passar sarrando de gótio Fode, 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 fode Hoje eu vou foder a novinha do Tik Tok Fode, 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 fode Hoje eu vou foder a novinha do Tik Tok Calma meu amor, pra todo que chegou, você que gostou Ela é bem safadinha, safadinha quer sentar na minha pica Na minha pica, é um dado forte fora Fode, 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 fode Fode, 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 fode Hoje eu vou foder a novinha do Tik Tok Fode, 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 fode Hoje eu vou foder a novinha do Tik Tok DJ PV, ele é foda Fode, 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 fode Vem com os meninos, desce Meninos, desce Fode, 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 fode Fode, 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 fode Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão, perigo De glock nasce, tu ritmo é assim Eu vou pro baile da Gaió Na intenção de foder Te vendo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei, se cala, te levo o vento Te toca a pirata Toma, 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 toma Vem com os meninos, desce Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Tá sentimento por ninguém Toma, toma, toma Vem com os meninos, desce Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Pila velha, tropa de vila velha Pila velha, tropa de vila velha Vem com os menino da C, meninos da C